Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Que morri e morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu ó Que se venho Senhor Seja a presença Minha fé Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão Tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tudo tem sido tão bom pra mim Tão bom pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Sobre o meu coração Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecendo Nem merecendo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Tudo tem sido Tudo tem sido Tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Não tinha valor Mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tudo tem sido Tão bom pra mim Não tinha valor Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecendo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante É Deus Oh, impressionante Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa mais noventa e nove, só pra me encontrar Não posso curá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus A répéter luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Tu és bem-vindo, Anakim A casa é sua, pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem tu és Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Eu no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidi Te adorarei Tudo E parar Deus Conhece Tua estrutura Sabe O que está Fazendo Mesmo que Seja Difícil Não Pares Ele está Vendo Colheu Todas Tuas Lágrimas E Mandou A Te Falar Pegue O que Ele Te entregou E volte Para O Mar Que é O Teu Lugar Quem Mandou Largar A Rede Quem Mandou Você Parar Volte Para O Mar Alto No Lugar Da Tua Vergonha Eu Vou Te Honrar Te Honrar Filho Eu Eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não apareces Colheu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da boa vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Quem mandou você parar A tua hora chegará Volto para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Te honrar O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Onde eu Onde eu Onde eu Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não fará, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Olho para o alto, então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém. 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 E poder rodar-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não importa quem você é, Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado, e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa quem você é, não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele não desiste de você. Não importa quem você é, não desiste de você. Você é, não desiste de você. Não importa quem você é, não desiste de você. Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono das noites de choro 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 Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã Vem de manhã És Deus de perto Vem de manhã Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Minha esperança está Nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Sua Palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Aquela minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquela minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Larga tudo por você Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente mais Eu preciso acreditar e confiar No que você mentiu No que você mentiu Se deu tudo errado pra você Está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Ele ainda realiza sonhos Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz que eu não posso Você diz que eu não aguento Você diz que eu não aguento Os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não passo Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito de hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonho Jesus Jesus Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno Mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mãe, vem Mãe, vem Mãe, vem Mãe, vem Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Vejo um pequeno Mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para o meu coração Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Toma o meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada, Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim Toma as minhas mãos, Deus, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim Mas vem Mas vem Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas, vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas, vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar O dia está chegando e eu vou te renovar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele a glória 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 Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvo Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvo Entra no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Jesus Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca amigos Só não quero perder tua presença Tua presença Tua presença é o modo pra gerada Tua presença é o próximo Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tua loncão e poder Tua vez em meu ser Tua vez em meu ser Me envolva com Tuaykia e poder Tua vez em meu ser Tua vez em meu ser Tua vez em meu ser